Música Conselho Combatente Libertação Nacional e reconhecimento com o Fundo Veterano Bilhão Ida Fundo Veterano Bilhão Ida, que o Tribunal Recurso considera, inconstitucional, sem preocupação com o veterano balão e o território Conselho Combatente Libertação Nacional declara, Fundo Veterano Bilhão Ida, que o reconhecimento do Conselho Combatente Libertação Nacional Mas que o ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulga o Fundo Né Ramutu com orçamento retificativo Tinerimrua Rua Nulo Ressinrua Música 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 Música